E a cidade de Paraty, na Costa Verde, já está cheia de amantes da literatura no primeiro dia da Flip? No meio da principal praça do Centro Histórico de Paraty, os olhos infantis folheiam com curiosidade as páginas de um livro. Esse é o clima da cidade, que recebe até domingo a Flip. Para a criançada, o momento é de alegria. Nesta quinta-feira, dezenas de crianças participaram de um cortejo para a abertura da Flipinha, que conta com várias programações gratuitas para os pequenos. O grupo desfilou pelas tradicionais ruas de pedra de Paraty. Personagens folclóricos importantes da cultura local guiaram o cortejo. Coisa boa, você está livre da natureza, vale aproveitar e correr pela praça. Mateu, de oito anos, já pretende ir a outras edições da Flip. Quando que vem eu estou aqui? Vou ver todas, se puder. O evento engloba as mais diferentes manifestações culturais e enriquece o cotidiano da população. A organização do cortejo foi feita pela própria comunidade, que olha com carinho a inclusão das crianças no evento. Dessa forma, a cultura enraizada na cidade é repassada para as próximas gerações. O trabalho delas, de olhar para a própria cultura, traz a ela um pertencimento ao lugar de onde elas estão. É importante que elas saibam o quão importante essa cultura é.